Gente, com isolamento social, a gente sabe que por conta da pandemia, a gente realmente precisa, surgiram várias correntes do bem, doações, apoio ao comércio local, né? Mas nem sempre todo mundo pensa na gentileza como algo pra vida toda. Muitas vezes a gente se empolga e vai, faz um primeiro momento, mas a gente tá vendo que é necessário perseverar. E não só pelo outro, lembrando das palavras de Jesus, se a gente praticar essa gentileza, essa humildade, essa empatia, a gente vai ser mais feliz. E hoje a gente vai conversar sobre a importância na família, no ambiente de trabalho, na sociedade, sobre o ponto de vista da neuropsicologia, da neurociência. E eu tô aqui com Eduardo Chinachique. Boa tarde, Eduardo, seja bem-vindo, como vai? Uma ótima tarde, Cláudia. Prazer imenso estar aqui com você. O prazer é nosso, que alegria revê-lo e poder aprender mais contigo. Esse é o momento em que a empatia se faz mais necessária do que nunca, né? Hoje, hoje é um dia que tem uma representação tão importante, que é esse movimento de, quando a gente fala, o Lava Pés. O Lava Pés, ele é uma grande referência, referência de amor. No momento em que o significado da palavra amor é ausência de morte. Esse compromisso que nasce de uma ação, que o tempo todo parece que é a grande referência. Eu preciso me comprometer em distanciar a morte da minha vida. A morte mental, daqueles pensamentos baixo astral. Aquela morte emocional de ficar remoendo velhas emoções do passado. E de quem tá morrendo pras atitudes que vão fazer a diferença na própria vida hoje. E essa morte espiritual. Quando, por um momento, eu me distancio da conexão com o grandioso e o divino na minha vida. Quando eu resgato essa ação, Cláudia, é fundamental, porque quando eu me dou o valor, quando eu tô me amando, é muito simples eu compreender que a minha ação e a minha atitude pode fazer alguém morrer um pouquinho a cada dia, quando eu sou desamoroso, desatento. E eu posso fazer uma pessoa se sentir muito mais viva do que ela tava antes de me encontrar com a ação da gentileza, a ação do amor e do acolhimento. Nossa, como foi profundo isso que você falou. Eduardo, eu tô aqui nesse momento pedindo muito a Deus pra que todo mundo possa ter recebido como eu recebi. Porque, que coisa forte, você disse, né? Se a gente não praticar isso, a gente pode estar matando um pouquinho aquelas pessoas que passam pela nossa vida. E muitas vezes a gente não percebe isso. E você abordou aspectos variados, né? Que é a nossa parte física, mental e espiritual. Que a gente é completo assim, né? Essa é uma das coisas que às vezes a gente fala assim, essa representação do Lava Pés é Jesus se ajoelha. E ele tira o manto, o manto que representa o status. Isso é quando a gente se despe dessa ideia de qual é o personagem, qual é a imagem que eu criei na minha vida pra ser simplesmente quem você é na sua essência. E essa é a essência de amor. E é esse momento que faz toda a diferença quando, por um momento, eu tenho essa compreensão de que eu não sou uma imagem, um personagem, um papel que eu tô representando na vida. E eu vim pra fazer a grande diferença na minha vida e na vida das pessoas. E essa ação de Jesus, ele mostra exatamente que de joelhos, como reverenciando a existência e a vida do outro. E esse momento, a Covid tem mostrado isso pra gente. Que assim, se eu pensar simplesmente em mim, e eu vivendo exatamente todos os papéis que eu tô vivendo, parece que eu esqueço de que a empatia de me colocar no lugar do outro não salva só a minha vida, salva a vida de muitas outras pessoas. Então, por isso que esse momento, a Covid, ela mostra pra gente exatamente a importância de nós nos ajoelharmos de uma forma humilde pra cuidar da vida, de viver o amor, de distanciar a morte da vida das pessoas. Que lindo. Eu vou te pedir dois minutinhos, vou dar um recadinho e volto. Quero pegar daí. A gente tá falando de coisas que realmente fazem todo sentido. Obrigada, Eduardo. Até daqui a pouquinho, tá bom? É por aí. Fica, fica nesse amor, tá bom? Quero voltar desse pedaço. Me pega também profundamente o ensinamento de Jesus, mas, além de tudo, a parte final desses versículos que até foram as leituras de hoje, né? Que ele fala, se praticarem essas coisas, serão mais felizes. Tem gente que olha lá atrás, olha a Bíblia e fala assim, ai, que coisa mais antiga, que piegas, né? Pra mim é um livro que tem todos os sentidos, livro vivo, que toca a minha vida. Mas o que que a neurociência fala disso que Jesus já disse há tantos anos atrás? Se a gente pratica a gentileza, a gente realmente mexe no cérebro e fica mais feliz? Tem uma expressão na neurologia que é cognição corporificada. Todas as experiências que nós vivemos, elas são incorporadas, elas passam através da nossa experiência corporal. E quando ela passa na minha experiência corporal, todos os meus neurônios de cognição corporal, eles vão pegar essa informação e levar pro nosso cérebro. Onde elas vão se tornar exatamente a nossa cognição, o nosso modelo mental. Isso é, a forma como eu vou orientar a minha vida. Então, quando a gente pega a história, né? Que a gente, quando você diz a Bíblia, tem três referências. As experiências de amor, de amparo, de valorização, que glorifica o Senhor. E as experiências de desamor, de desamparo e de desvalorização. Que parece que é exatamente as passagens que distanciam as pessoas de Deus. E é esse momento quando a expressão viva de Jesus é o amor, o amparo e a valorização. Produzindo um verdadeiro, uma experiência, uma experiência real e concreta que todos que passaram por ela tiveram exatamente um olhar muito maior de si mesmo. Então, é essa felicidade que fala dessa capacidade de nós ativarmos as nossas endorfinas, todos os hormônios que falam de uma vida plena. E é exatamente essa a sensação. De que quando você chama o garçom pelo nome e vê a expressão de uma pessoa que se sente valorizada, reconhecida, amparada e amada, você vai perceber que, nesse momento, a sensação de produzir o bem maior é exatamente a experiência que se expande dentro de nós. Isso é perfeito demais. Eduardo, eu quero te agradecer. A gente vai precisar fazer uma pausa porque temos uma programação para cumprir. Vou passar seus contatos e te aguardo numa próxima oportunidade. Uma linda paz com a Boa Semana Santa. Obrigada. De maravilhoso para você. E olha, gente, vai lá no site educhim.com.br educhim.com.br